2ª Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 Paulo e Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se, de fato, é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém.